Fala galerinha do YouTube, beleza? Fala vocês falando e sejam bem-vindos a mais um episódio de Strike 2 Zero. Estamos aqui, continuando de onde nós paramos. Eu achei o jogo legal e falaram pra continuar e eu tenho tempo disponível pra fazer mais uma série. Então, vamos lá. Estão aqui pra missão 2, eu já joguei essa aqui no Easy, por sinal. No Easy e no normal, tentei fazer o objetivo secundário, esquece. Faz impossível de fazer, então. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu extravei também a arma da missão 2, que é o Missile Swarm, forte pra caralho. Então, mas eu vou deixar esse setup mesmo. Vamos lá. Dois slots de foguete e mais um slot de mísseis. Vamos precisar mais do que isso. Algo está errado. Os coordenadores estão comprando, mas onde está a fluta? Estão olhando para ela. O que está mais atrás dela? O que aconteceu aqui? Ah, eu estou jogando agora na câmera de primeira pessoa, porque não dá pra jogar. Terceira pessoa pra mim é coisa de maluco. Eu não consigo jogar nessa câmera, galera. Não, algo que aconteceu. E o que foi que foi, ela tirou um buraco por um todo mundo. Tá, porra. Agora que eu lembrei de avisar. Repara no planeta ao fundo. Olha que absurdo, cara. Alguma coisa... Deixou um belo de um buraco naquele planeta. Agora, o que foi? Bem... Eu ainda não faço a menor ideia. Aqui é o jogo dando as instruções de como mudar de arma. Não que a gente precise disso nessa altura do campeonato. Se você ficar apertando o botão que nem um louco, em algum momento você vai descobrir. O que foi? O que foi? Cara, o interior desse caça é muito bem feito. É muito detalhado. Aliás, repara no canto... Peraí, deixa eu... Vou mudar pra um... Uma iluminação um pouquinho diferente. Ó, repara ali no canto inferior direito o símbolo de proibido fumar. E vim colocar isso nas ruas aqui do Brasil. Meu Deus do livre, cara. Eu detesto um monte, cara. Essa nave aí... É o lugar ideal pra mim. 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 Alguém tava esperando fazer uma emboscada pra gente, hein? Switch em machine guns para estripar as suas escutas. Nossa, nada a ver a tradução, cara. Ela disse... Mude pra metralhadora pra desabilitar os escutas. Basicamente, é a estratégia mais funcional que tem. Ah, eu já nem... Eu já até desisti, tá? Só pra lembrar vocês. Eu já desisti... De... De... De tentar não tomar dano. Porque... Você... Vira as costas pra formação sem querer, tá ligado? Ah, vou tirar nesse infeliz aqui. De repente, eu tenho cinco filhas da puta atrás de você. Isso que a gente tá vivendo normal. Imagina que você tá ficando hard. Aê? Os designs das naves é... De outro nível, né, cara? De outro mundo. Ah, que cê vira uma piadinha. Ah, que sem graça. O jogo pode até ter potencial, mas as minhas piadas, galera... Continuam horríveis. Acho que desviou do míssil, vamos ver. Aparentemente desviou. Só vai na metranca mesmo. O metralhador é uma arma fraca, mas pelo jeito é ótimo pra gente levar escudos e... Opa. Eu ainda tô confundindo um pouco os controles, mas nada que eu não esteja acostumado. Falou pra você. Ei, terreno. Ei, feio, maluco. Tiro mais peso da face da terra. Opa, ele levou uns tiros aqui. O ruim é que eu descobri que não vai dar pra gente dar ordens pra esquadrão. Cara, isso vai fazer uma falta do caramba. Estou fazendo um tiro. O volume tá no tal aqui, maluco. Estou até ficando com dor de cabeça. O que eu acho legal é que nesses jogos de nave, todos esses barulhos, lembrando que no espaço nem tem como só se propagar, não tem ar. É que na verdade faz sentido, dependendo do ponto de vista que... Ponto de vista não, do seu ponto de referência. Se a explosão se for dentro da nave, você consegue ouvir as vibrações porque tem ar dentro dela. Qualquer vibração pode te... pode te afetar. Se a explosão tem onda de choque, essa onda de choque vai poder ser... Ela vai afetar o ar dentro da sua nave e você provavelmente vai ouvir as explosões. Então é meio que uma questão de ponto de referência. Pelo menos eu acho que isso é possível. Se tiver algum físico aí assistindo, por favor, me corrija se eu estiver errado. Ah, e por favor, se for me corrigir, pelo menos você esteja... Não precisa me corrigir xingando, tá? Não precisa xingar minha mãe, que nem um monte de gente já fez. É, o nego que gosta de... Tem uns nego que gosta de corrigir... É... Corrige xingando até a oitava geração da sua família. É um negócio meio... É um negócio meio absurdo. Vai dar, velho. Toma! Vixe, o Fugino ali bonito, velho, caralho. Tem um viado atrás de mim pra ajudar. Hum, boiola! Ixi, ficou mal, hein, tá ligado. Sou mal pra caralho. Morreu. Até por isso que você costume, esse jogo é fácil também. Quero ver as partes mais... Ferradona mesmo. Quando a gente começou a usar o Spragsuit, que até agora ele não apareceu. Eu acho que ele só vai aparecer na missão 4 ou se... Opa! Alguém chegou aí. Chegou o reforço. Só que eu ouvi o som de alguém saindo de perispato. Cara, esses bichos são muito de boa, né? Eu não sei se é difícil de matar. Pimba! Menos um. Espera aí, vem cá. Seu metralhador ainda tem uma... Tem uma mira bem melhor do que o canhão de do lado, né? Tá vendo que eu tô gastando muito os meus mísseis, porque eu acho que é mais fácil. Você vai matar muito mais rápido os inimigos do que você usar o mísseis. Eu acho que eu não tô usando o Swarm, se eu tivesse isso ia ser bem mais fácil. O Mercury está agora fullmente armado e operacional. Eita! Trocaram a... Nossa... Trocaram o... As... As... Caraca, maluco, que negócio do gato. Ai, não é nada. Nossa, tô levando aqui a... Flore em mísseis. Opa, não são os torpedos. Tô apertando o back aqui no botão do Xbox pra mudar o alvo prioritário. Aí, quando eu aperto o B, eu tô... Target Switch. Troca o alvo. E... Que o B é o botão pra você atirar em alvo prioritário. Hoje não, meu irmão. Deixa eu me livrar dos caças, protegendo o... É que uma parte da tradução desse jogo foi feita no famoso... Google Translate, né? Que era uma bosta, porque... A tradução... O nome disso aqui, na verdade, é Fighter. Fighter é caça, não lutador. Como... Escavar, escrever aqui. Vamos, volta aqui. Ai, caralho. Nossa, eu tô atirando legal no bicho e ele tá com que eu escapar. Não sei como. Tá bugado ou o que, ô filha da puta? Vamos aqui. É o tipo da coisa que tem que atirar de longe, velho. Se ficar muito perto, você vai errar. É garantido. Opa. Ah, dinamista na mãe. Opa. Saiu um torpedo aqui. O torpedo vai arregaçar a fragata que a gente tem que proteger. A gente tem que proteger essa fragata chamada Mercury. Acho que eu não falei o objetivo da missão ainda, mas tudo bem. Pô, mano, eu já tô fazendo essa merda desse míssel chapa. Ah. Esquece, eu já sei, velho. Eu não vou conseguir destruir essa coisa nunca desse jeito. Peraí. O melhor jeito de destruir é atirar o fraco da nave. Se eu não me engano, esse aqui é um fraco da nave. Ah não, eu destruí só a torre de tiro. Ah, beleza. Já era. A gente tinha que proteger a Mercury até que ela conseguisse reativar as torres de tiro. Agora que ela já fez isso, tá fácil de resolver a encrenha. É que esse jogo tem uma configuração de FPS. Você usa os gatilhos pra atirar. Eu sei que vocês são meio esquisitos, gatilhos pra atirar é meio óbvio, né? Mas você usa os botões trigger, o RT no caso, pra atirar. Que é semelhante ao Halo, por exemplo. O que o diabo aconteceu aqui? Onde eu comecei? Tivemos o chapa esperando por eles. Tivemos que podíamos acabar com essa guerra uma vez em um ano. E aí eles se juntaram com algo. Eu nunca vi nada disso. O que foi que foi, foi vasto. E se tornei por algum tipo de estrelas, o jogo é muito bem feitado. Depois disso, eles nos colocaram uma vez em uma vez. Nós somos suficientes que todos nós nos deixaram. Quando eles foram feitos, o Halo foi apenas longa para testar um novo garoto no mundo debaixo. O que é que seja, está indo para a Terra. Parece que os coloniais inventaram uma nova arma e um novo brinquedo e a gente vai ter que cuidar disso. Então, possivelmente por um posto de posto de patrulha. Reynolds, pegue seu wingman e vá ver a casa. Ele vai terminar de ver, acorde de volta ao momento que você encontre qualquer coisa. Acabou isso. Você ouviu ele, Adams. Vamos lá. Olha, a gente vai ter que provavelmente enfrentar uma nave gigante. Nada que a gente não saiba que exista nessa história de função científica, né? Só mais um bicho, Chico. Só mais um dia no escritório. Os coloniais estão em volta. Você vê eles em frente? Nossa, olha o tamanho da formação. É um time de atingirão de colonia. Eles estão indo para algo e não é o Mercury. É só se senta quieto. Eu vou ver se eu posso trabalhar em um lugar mais rápido. É interessante porque... Tem uma formação de dois caços aqui. Estamos traçando atividade colonial. Eles vão em algum lugar em um momento. E eles não... E eles não detectam a nossa nave. Nossa formação. Vê que é bem esquisito isso. Nossa formação simplesmente não é detectada. Pelo menos se foi, eles não se importaram em... Vê o que se tratava. Bom, doze caças e três naves de ataque não é uma coisa que dois caças possam dar conta. Não tem nenhum alvo prioritário, então ele ajusta para o padrão objetivo. Tem que mudar para a nave de ataque. Contatos. Parece que um outro time de ataque. Eles nos encontram. Atoms, armas de atingirão. Mercury, está sob atingir por um time de reunião. Vamos destruir essas naves de ataque primeiro. Dispatch um time de flight to your location. Ah, tem um jeito de frotar a vida desses malditos. Beleza, destruí uma das torres de tiro Agora, fica muito mais fácil de atacar Beleza, morreu Eu vou primeiro cuidar das duas naves de ataque Depois eu vou cuidar do resto Eu acho que é mais negócio Quando a gente destrói essa torreta, na verdade As naves de ataque já se tornam Um alvo bem papético Só que é meio impossível Com 15 filha da puta Combardeando você há muito tempo Foda Esse é ruim, velho Você tenta fazer uma coisa e não inveja Um monte de maldito Atrás de você Beleza, caia Agora eu vou sair daqui Trocar pra uma entralhadora Eu vou ter 14 bits Acho que é bastante Caralho, mano Zenit é uma inútil Só um interceptador Não vale nem a pena gastar município Isso já é um carro Isso já é mais perigoso Toma aí Caramba, hein Puta que pariu Que coisa chata você Chispa Dá um tiro A gente maldito É mole Não sei por que Eu tô tendo algum problema Com a mira dessa arma Eu tô tendo acertar Eu tinha feito isso Muito de boa Da última vez que eu joguei Beleza 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 Estamos indo Adams Stay close Estamos indo After eles Droga Não achei que eu ia conseguir destruir Mas beleza Deixou cinco caças Eles já fogem O rabit Atras pernas Caraca Nós encontramos O que os coloniais Eram depois Há um carregador Carregador de UNE Pintado por um Enem Capitão E múltiplos Atacos Viram porque Eu quis destruir As naves de ataque Primeiro Essa parte da missão É um pé nos ovos Então eu vou mudar O Copy that Reynolds I didn't think Anyone else Survive There's a few Of us sir Need any help I think even you Might be outmatched This time Reynolds Don't worry sir The mercantil is in balance Sit tight Com calma Colonial corvette I have to Take that Peas And scratch That corvette Aperte sua distância do inimigo. As coisas são mortas tão intâneas. Não, não faz sentido. A fragata atirou um missão em cima de mim? Claro. Que beleza. É, não tem mais um. Pô, mas esses caças são muito fucking chatos. Puta que pariu. Me esquece maldito. Aí junta com uma fragata gigante ali me fuzilando. Isso é uma moleza pra mim que eu sou uma criouco, né? Já era! Missão cumprida! Puta que pariu! Aê! Chegou a Mercury pra ajudar! Maravilha! Agora a gente tem que destruir a Fragapa! Ai que merda! O que é que o Mercury está me atacando. Eu não sei o que é, porque eu não tenho um radar para me dizer o que está acontecendo. Está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui. É o tipo da coisa que eu detesto em todo o jogo. Ela está sendo atacada e a minha câmera chacoalhar que nem... sei lá mano. É assim... sei lá mano. Eu não tenho nenhuma... mas... Alguma coisa que possa ser usada como referência aqui. e aí é uma coisa ali você já se quis um foguete que merda hein infelizmente já tá bem identificado eu já destruí até os dores de mísseis e eu tenho certeza que eu ainda tinha bastante pressão sobrando hein a coisa que acontece você também podem usar o checkpoint para recuperar tudo e eu acho que eu tô usando o propulsor já faz tempo amigão obrigado e quando você munição aqui né falta só mais duas torres ainda tá de boa eu acho que não tem mais em casa aqui pra gente destruir a sua própria lei tem muita coisa ação interceptador eu vou me dar o luxo de brincar um pouquinho não pra dar tempo de vídeo porque acho que esse vídeo já deu mais do que o tempo eu vou até dar uma olhadinha eu vou dar um cortezinho rapidão aquele cortezinho básico tá ligado porque eu não sei se o action vai bugar e aí pode ser que tem um lugar e aí 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 o famoso codando com a bunda conhece esse método de fazer linha de programação pois é não acordando com o rabo e porra o bicho tá lendo a bem a hora que eu vou tirar ele tá lendo e aí e aí e aí e aí Eu entendo a minha mira, peraí, cara, eu vou detonar essa nave, vocês estão vendo que eu estou, eu não estou nem um pouquinho preocupado com o tempo da missão, eu só quero causar o máximo possível de dano. Maravilha, galera. Os torpedos estão destruídos. Mercurio, vá para o peito. Reynolds, Adams, oferece apoio. Eu vou relaxar e vou só destruir esses miseráveis. Dá, dá, dá um lagzinho básico aqui, um lagzinho maroto. Ai, eu nem que tomar dano, velho, deixa pra lá. Tem uns destroços também que eu posso tentar atacar. Sir, os frigates estão preparando para furar. Ah, já era. Vamos ir atrás deles? Não, não, deixe-los ir. Não, não estamos em forma de furar eles. Que pena, eu queria acabar com eles, mas tudo bem. Que pena, eu queria acabar com eles, mas tudo bem. Acho que mais pra frente a gente consegue armas que são um porto botão para afundar um desses, porque, meu... Sem condições. Bem, a gente conseguiu, concluímos a missão. Foi bem divertido. Mas não por muito tempo, precisamos sair daqui. Captain McCallum. Os inimigos estão levando a sua arma para a terra. Eles vão destruir. Temos que voltar. E o que exatamente fazer? É, isso é verdade. Não adianta muito a gente querer... Captain McCallum. Eu estou monitorando as comunicações na área. Entendi. O que você está? Onde você está? Estou ainda na Faculdade de Thule, Capitão. Eu pensei que eles fecharam esse lugar. Eu fiz. Eu estive. E eu vou voltar para você. É o Thule seguro? Não mais. Essa transmissão terá sido detectada. Os Colonials estarão vindo. Nós estamos no caminho. O que foi isso? Isso foi o controle. Você quer parar os Colonials? Ela é a nossa melhor peça. Todos os navios estão preparados para tirar a transmissão de coordenadas agora. Ok. Então agora a gente acaba de ser contratado por uma entidade feminina misteriosa chamada Control. E ela parece saber... Ela parece saber? Não. Parece ter alguma... Parece ser uma boa oportunidade de vencer os coloniais. Mesmo que eles tenham uma... Uma arma... Que nós vamos fazer a menor ideia do que se trata. Bem. Afundamos coisa para caramba. E acho que eu quebrei meu recorde, hein? É. E não liberou. Não consegui destruir todos os torpedos. Vai se fuder. Eu espero pegar uma arma melhor mais para frente que permita fazer isso. Até lá. Isso vai ficar em aberto. Bem. Então galera. Eu vou assistir esse episódio por aqui. Já deu tempo. Muito obrigado pelo apoio. Valeu mesmo. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Um grande abraço a vocês. Um grande abraço a vocês. Valeu. Falou. Se cuidem. Fui.